E aí pessoal legais do canal PlayPlaceGames, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal! Hoje tem jogo novo aqui, um jogo diferente aqui, um jogo que está na Steam, versão demonstração, totalmente gratuito, se você quiser baixar, corre lá! É um pouquinho difícil a pronúncia do jogo, ele chama Tantrung, é assim que se pronuncia, até coloquei lá no Google, mas a versão americana chama Dedete, é um jogo vietnamita, de terror, e a gente vai conhecer aqui, eu não joguei, eu dei uma olhada mais ou menos ali na gameplay, uma pessoa apresentando o game, e eu vou jogar com vocês aqui, não sei o que vai acontecer, vamos clicar aqui no Play e vamos ver o que vai dar! Bom, logo aqui tem um piso aqui, parece já que a gente está no chão, né? Isso mesmo, está no chão aqui, tem lixo ali na frente, não sei se... Não, não é, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tô vendo se funciona aqui no controle, né pessoal? Ah, no controle fica um pouco ruim, vamos jogar no teclado mesmo, para ver o que dá. Vamos lá pessoal, aqui é o E, olha, já saiu no chão aqui, levantando um banheiro. O que é isso aqui? Aperte o esquerdo? Não, é uma lanterna pessoal, é uma lanterna. Não, me parece bem tranquilo, mas isso aí dá um pouco de receio, né? Jogos de terror assim... Ah, tem que ficar apertando aqui o botão para funcionar a lanterna. Se você não ficar apertando, ele não funciona, ele descarrega. Quem manja de coisa de carro sabe, funciona tipo um dínamo de carro, né? Os carros mais antigos tinham essa... Opa! Opa! Já está fora já, já entrou... Aí, já começou já, já começou esse negócio aqui. Eu não gosto disso. Olha a sombra, olha a sombra. É melhor eu não ir não, né? Deixa eu virar aqui para ver. Vai ter um... Um quadro ali. Ai, 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 vamos dar um devagar aqui. Uma televisão... Sai fora, meu! Agora não há, já tinha alguém ali dentro. Já tinha alguém ali dentro. Agora não sei se é a pessoa que está chorando, se é a personagem. Vamos mandar. Ih, tem música! Eita, nós. Depois é... Vou te deixar, mas a música não vai dar direito. Aqui não abre. Aqui não abre também. Aqui, tem um computador ali, ó. O que é aquilo ali, velho? Sai fora! Vai estar olhando para mim? Parece um manequim, não sei. Tem um... Tem um adesivo ali, não sei. Isso é um crachá. Tem um negócio estranho. Vai ter um computador aqui. E... Ué... Para onde que eu entro aqui? Eu estou ali ainda. Sai fora, velho. Vamos ver aqui. Vamos lá! Ai! Tem um barulho estranho aqui, hein, galera? Um barulho meio estranho aqui. E... Nossa! Mudou aqui, ó. Ai, abriu a porta ali, ó. Credo! Sai fora, mas ali parece uma... Um caixão. Vamos ali, vamos entrar, vai. Estou meio com medo de entrar, mas vamos entrar. Bateu a porta. Eu tomei o maior susto, velho. É que está muito alto o volume aqui. Tem um rádio. Sai fora, meu. Isso aqui é um caixão. Ai, tem uma imagem ali da menina. Será que eu tenho que interagir aqui? Não está acontecendo nada. Tomei o maior susto com a porta, velho. Você é louco. Você também tomou susto aí. Para de dar risada. Eu sei que você está assistindo. Ele também tomou susto. Não sei que tem que... Opa! Um banco. Puxei aqui. Alguma coisa de incenso aqui estava escrito. Será que é nesse incenso aqui? Tem que mexer? Será que é aqui, então? Alguma coisa de incenso ali que eu li. Não deu nem tempo de ver direito. Criando as coroas de flor ali. Olha um negócio aqui, ó. Um isqueiro. Ah, usar o isqueiro, né? Para acender o incenso. Nossa, mas para que um isqueiro se já tinha fogo aqui? Como que eu uso aqui agora? Deixa eu achar o lugar certo de usar, né? Deve ter o lugar certo. Deve ser aqui perto do radinho. Mas quem que põe um rádio em cima de um caixão, velho? Eu estou mirando aqui para ver se... Aqui, ó. E, e, aqui, ó. O que que usa? Aí acendemos. Rezar? Pela pessoa? Rezar pela pessoa morta? Como que eu faço isso? Estou rezando. Vai com Deus. Estou só apertando a lanterninha aqui. Ah! É o do quadro ali, ó. Vou apertar o E aqui para ver. Hum! Tem uma rezadinha aqui. Isso, reza para ela. Vai com Deus, filha. Ai! Apagou a luz. Ah, meu. Está de brincadeira esse jogo já, hein? Ai! Abriu a porta agora. Ah, meu. Estou tomando uma... Olha, apareceu a pessoa. Uma moça. Nossa. Apareceu a moça aqui. Será que é? Morreu, então. Mas por que ela pôs um rádio ainda em cima do... Do caixão? Vamos sair. Não bate não, é importante. Não vai me... Aí, ó. Estou falando. Estou meio o maior susto de verdade. Ó, barulhão também. Olha a rua ali, ó. Não tem nada ali na rua. Tem uns médicos ali, ó. De máscara. Protegendo do... Mas mudou aqui de novo, aqui dentro. Olha lá. Lembra, pessoal? Está diferente aqui. Eu saía daqui de dentro agora. Agora só está o computador ali, ó. Ué? Será que então abre aqui agora? Procurar uma chave. Vamos procurar uma chave. Olha lá. Aqui está vazio, ó. Agora não tem ninguém no quarto. Agora... E aqui? Também não abre. Ué? Onde que está essa chave, então? Não tem para onde eu ir? Tem um lixo aqui. Vamos abrir aqui. Está fechado. Como é que eu pego minha... Minha lanterna? Eu quero usar minha lanterna. Ih, eu não sei mais como que eu uso a lanterna. Será que é o L? Não. Está apertando um monte de botão aqui, pessoal. Para ver. Cadê minha lanterna? Preciso da lanterna. Está apertando todos os botões aqui. Um, dois, três. Para ver se aparece a lanterna. Não está aparecendo nada. Mas como que eu vou jogar sem lanterna? Espera aí, pessoal. Deixa eu apertar mais vezes aqui. Não aparece nada, não. Então, acho que eu perdi a lanterna lá dentro da... Do lugar lá. Vamos abrir aqui. Não abre. O que eu tenho que fazer agora? Procurar uma chave? Ai! Tomei um susto, meu. Olha o sangue ali no chão. Sangue ali no chão. Sangue, 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 sangue. Sangue. Será que eu posso entrar agora? Agora nem dá o... Não abre aqui também. Não abre. Credo. Tomei um susto de novo. Não dá para jogar de headset, não. O volume fica mó alto. Ué, mas cadê minha... Minha lanterna? O que é isso? Não tem nada aqui, ó. Tem um... Ah, tem sangue aqui, ó. Olha o sangue. Olha aqui, ó. Arrastando para cá, para dentro. Mas não abre. Ué, cadê minha lanterna, meu caro? Minha lanterna? Vamos de novo aqui. Vou apertar o E aqui. Não abre. Abre essa porta aí, meu. Vai fora. Esse jogo é mó estranho, meu. Não abre. Nenhuma porta abre. O que eu tenho que fazer aqui? Eu sei que tem sangue aqui. O computador continua ligado aqui. Parece uma cenoura esse negócio, velho. O que é isso aqui no chão? É um pote. Tem um quadradinho aqui. O que será que é isso? Ah, vou clicar agora em tudo aqui. Não sei o que é para fazer. Não acho essa chave. Tem uma vassoura aqui. Um pedaço de vassoura. Tem lixo. Tem um negócio aqui, ó. Tem uns quadradinhos. Não sei o que é isso aqui, ó. O que é isso? Também não sei. Gente, sem a lanterna está difícil. Estou apertando aqui todos os botões para ver se é volta a lanterna. Q, E, 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 T. Estou clicando em tudo. Tudo, tudo, tudo. E não volta a lanterna. E agora? Perguntou se eu quero sair. Não, é que eu apertei o ESC aqui, galera. Entra em 1, 2, 3. Estou apertando tudo quanto é botão. Scroll Lock. Out, Shift, Tab. Não vai, não. Ah, vamos tentar abrir de novo aqui, né? Será que eu deixei aqui dentro na hora que eu entrei a lanterna? Ou será que... Ah, a chave aqui, ó. Olha que chave aqui dentro. A gente nem viu, né? Como é que eu pego essa chave, então? Não dá para mim entrar ali? Será que é daqui mesmo que pega? Será que tem que chegar bem pertinho? Aí, ó. Tem que chegar bem pertinho. Peguei. Ai! Ai, sai fora, meu. O que é isso? Olha isso. Nossa, a minha mão é enforcada. Credo. Eu estou com a chave. Agora acho que dá para entrar aqui, né? Não, não dá. Ai, dá, dá. Ai, que susto, meu. Estou tomando o maior susto com o jogo. Cadê a chave? Cadê a chave? Aqui está fechado. Ai, um jornal aqui. Achei um jornal. O que é isso? Ah, vou entender tudo. Está escrito em vietnamita. Bom, enfim. Vamos pegar. Credo. Vai lá na frente, galera. Ai! Sai, sai, vai. Vai para lá. Vai para lá. Tu me mostrou susto, meu. Já acabou. Credo tu me mostrou. Ah, vocês também tomaram susto. Não adianta ficar tirando sarro aí, não. Eu certeza que vocês tomaram susto. O que é isso? Ai. Tá bom, terminamos. Jogamos aquilo. O Changrung, que é o Dedete. Espero que vocês tenham gostado aqui. Eu não sei não, mas acho que vocês também se assustaram, hein, pessoal. A versão demo tem lá no Steam. Baixa lá, hein, pessoal. Baixa lá o jogo. Lá está de graça. Dá para vocês tomar um susto, pelo menos apresentar o jogo para alguém aí. Eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? Desculpa os gritos aí, pessoal. Desculpa os gritos, mas eu tomei susto também. Estou te esperando na próxima gameplay, pessoal. Não esquece de deixar o like, comentar aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal também. Deixa aí a sugestão dos próximos jogos, que a gente vai tentar te atender. Tá bom? Então, play, play esse games. Onde o importante é jogar e tomar um susto também. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Fui.